Salve rapaziada, mais um videozinho pro canal, hoje é o quadro, comprando os kits, hoje vai vir um cara diferenciado, não é MC, moleque é monstro, humildade total, meu parceiro Felipe Franco vai tá encostando, comprando os kits daquele jeito, ele gosta de coisa diferenciada, vamos tá mostrando os kitzinhos pra ele, e é isso rapaziada, acompanha o videozinho, mas antes dá aquele joia, se inscreve no canal, tá ligado, dá uma fortalecida em nós, vamos chegar aí rumo a 100 mil inscritos, vai ter uma festa, vai ter uma bagunça aí quando a gente fizer 100 mil inscritos, tamo junto, segue no Instagram lá, tatuapéconceito, Bruno Vinicius, e é nóis! Olha monstro! Tá, tá bom, tá legal! Tá com da ar é, né mano? Tá bom, tá legal, tá legal! Tá com da ar, né mano? Tá com da ar. o cara vem aqui na hora de nessa é louco chega chega de monte o barato é ser original né pai você tá precisando assim tá meio que um frio né tá começando friozinho agora usa até mesmo eu não tenho muita assim às vezes alguma coisa que eu fiz que mais que você gosta mais mano você se liga nesse negócio de marca ou não você vai para o estilo mesmo você gostou eu sou um cara que eu muita coisa assim tipo eu me sinto bem então tem que ter o vestimento da roupa que eu mexo com o corpo e nada às vezes não adianta pôr um jaco de 15 conto e bateu legal com salame entendeu a outra vez que ele é que foi difícil de chamar um pouco o cara é gigante mano mas hoje eu vou fazer como eu tenho eu sou patrocinado pelas marcas também né quando eu te posso fazer por alguns jogos a calça tem para ter patrocinado em mim não desde o boné até o pé esse aí foi aquele que você postou que eu comentei né é da roupa muito louco na gente as calças que tosse que eles é da vale mas é a marca da velha que eu sou patrocinado velha se também dá tempo da depósito aqui depois é colocar uma ideia só que assim projeto verdadeiro ela e colocar uma estipulada era aquele de tênis uma roupa tava usando mais tênis pelo alto pelo alto mas agora eu queria pegar uma baixinha mas assim o último assim ó mas eu vou te manjar eles goste quadradinho legal que eu vou pegar para você aqui tá fede aqui ó este gosto também é baixinho esse da diesel também tá bonito mano é baixinho vai subir para caramba é então queria usar uma é baixinha assim legal como se usa a costa mais justa mano é então ficar top irmã ensinar aí para agora eu uso muito caninho alto acho que eu vou pôr mais um baixinho que dá uma parede ó dá uma mudada né esse daí eu tenho preto também irmão o preto é legal que não suma é virar a pele branca embaçada né é que o que é tem que ficar anotado então né sem da hora não sei aí você pagará aí aí irmão eu tenho assim só que a hora desse modelo quase dói é um pouco mais baixo você é louco esse modelo aqui é um aranjinha deixa eu supor nunca vim aqui tem os verdadeiros né pai tá ligado aquele jeito na hora eu gosto dos seus vídeos mano você assiste eu assisto aquele que você põe de comparação das peças ó original é assim ó que dá hora é assim não é desmerecer não é que não é só para mostrar mesmo né para mostrar hoje eu aprendeu tinha dúvida eu falava mano porque tem umas lojas que aparecem fala assim porra te mandar isso mandar aquilo nunca sei se é original não principalmente para vocês que é você entendeu como aparece muito então vem aqui o bruno já olha já sei já sei ó a índole da loja foi inclusive a gente só fazer mais vídeos aí mano que eu fiz só três isso daí eu vou fazer mais mano que é da hora você tem umas dúvidas né cara vai te dar os negócios mas você nunca sabe mano tipo assim bom você como você é os detalhezinhos que você mostrou às vezes que você não é muito igual não tem como pegar o negócio agora vai te mandar você que não trabalha com isso ainda mano você como influenciador mas eu vou ser com exemplo você pega você divulga ó galera isso aqui ó tá só preconceito é original pode vir ao que um cara vem através de você compra ali que é falso pô e aí que foi franco e aí mano você falou que era original isso aí traz muito problema também né por isso que hoje eu prezo muito minha pasta já não eu não faço nada que tira minha base por isso que eu prefiro ter uma pessoa com confiança trabalho você eu acompanho você do instagram todo dia é difícil ver você postar na coisa de roupa eu vejo você colocando mais suplemento a roupa de academia e tal é difícil fazer parceria assim né é difícil eu não faço loja de instagram exatamente por isso que quando eu vim pegar um esquema com vocês aí na hora que bom que você gostou irmão esse daqui a gente recebeu que chegou hoje para a gente manda também essa aqui é dos artistas em tá feliz aqui ó que o branco é tipo assim aqui ficar limpando o tênis quando a hora e aí você faz um roi acaba o tênis ele mais fininho né o que é mais gordinho mano que tipo assim tênis fino ele te afina mais visual o gordinho dá uma enchida valorizada né aí dá valorizada na planta do rio e tal essas ideias não quer nunca ficar pequeno né não é não é ficar pequeno mano tem isso aqui ó essa coisa aqui é 41 e meio mano preso não é mas esse é louco é pesado não é pesado não é pesado não é pesado não é pesado mas esse tênis aqui é muito louco irmão que dá uma pesada nossa senhora barca é porque eu acho animal ele é pesado mano eu tenho desse aqui não dá para ficar um dia que se não dá não só aqui é restaurante mano o restaurante é que isso aqui é pesado demais mano você vai treinar mano pode falar eu acho animal velho é legal eu achei o mais da hora de todos por mano eu comprei eu achei muito louco só que tipo assim aqui o que você falou mano ele vai no rolê com ele eu fui na balada com ele mano deu uma hora de bagulha que ia embora já porque a graça de ser que você pôr faz um ensaio é vai no restaurante que você vai ficar sentado esse já é pesadão mas ele já é confortável mano é diferente daquele outro do de cabana ali mas esse tênis aqui não parece tipo um esportivo de mas eu acho que fica da hora de academia mano não parece barato meio de academia eu queria tirar o tênis da academia você queria um de uma gripe para pegar os dois para você colocar um e eu achei animal eu tô com uma meia também que é mais grossa também né pai então também tem essa mano se quiser usa assim que meu pé é um pouco maior e depois que ela certe terror e aí eu tenho conta provando quem tá com nós hoje hein é louco aqui é um monstro em que irá ó e eu vou arriscar esse boot aí Bruno você levou umas costas disso com nós da última vez né e aí é um homem dele chegou mais da hora uma bermuda acho que é uma montinha tipo uma calça general calça mais da hora você usar com esse tênis aí mais junto é e esse tênis vai hein deixa eu ali separar por enquanto ele coitado dele vai pra guerra eu vou mandar para Bruno acabou de chegar o tênis né acabou de chegar primeiro rolê eu vou mandar para você arrumar ele aí ó aí ó pesado inclusivão grafitadão ó os tênis pessoal vê isso aqui é uma jóia né mano da hora que esses tênis aí tipo que nem os caras mandam para a gente é do do maluco do basquete o que é a do king aqui não então vem o cara certo tem ninguém você não quer dizer o cara certo agora ele vem inteiro branco aí você entra no site e você costumava eu vi ouvir assim a gente tem nada aí sim não sai de qualquer coisa que você quer fazer essa fala aí você treme você quiser eu conversei com o pessoal da lonticabana mano tipo os cara tem uma fazenda dele tá ligado na fazenda deles tem lá tipo o bezerro deles bagulho que vai usar para o fundo deles mano tá louco acertado aí assim no gás na ponturiga é isso é da hora eu já não gosto muito não é muito elaborado né mas pega aqui ó no quadríceps o barato já vem aqui quando sobe fica apertado aqui a bunda solta 44 42 ele alinha quadril tudo certinho tá tudo certo é e aí vale fala aí pai não cabe uma calça um cara fala que você é louco fala aqui você é moço não dá não da primeira vez que ele vem tá difícil já vou por aí de sete refeições do dia e sete dias na semana ele vai ter um e não está na dieta é tipo isso é velho mas como nós besteira mano mano eu comecei 65 dias de pandemia mano escola cheio besteira mas tipo assim besteira que é para você é um mês que eu acertei o negócio assim eu já tô encaixado de novo tem que voltar a comer errado já para para manter você vai competir mano vai manter as competições novembro que a gente já tem uma competição para se a academia sabe mão de vários bagulho né mano você acha que é fácil mas o bagulho eu acho que a real que eu abdiquei a minha vida tem uns 10 anos eu tenho 34 agora 10 anos atrás eu tava ali ó quando todo mundo tava saindo curtindo eu fiz o barato acontecer hoje eu posso falar que eu tô zoosso lendo tá ligado porque eu não tenho tanta cobrança comigo mesmo que eu conquistei minhas coisas então deu um mas eu continuo focadão sempre e hoje você te passa que se acostumou com a sua vida né mano é uma parada normal né é diferente da pessoa que faz por obrigação eu já gosto eu gosto da parada assim legal não só estética né mano a parada que é você mesmo amor é esporte saúde psicológico hoje você vê tanta gente coisa aí com tanta coisa aí com a cabeça às vezes conta cacete né então é o que eu falo sempre a felicidade nem sempre tá ali no cara que ganha 20 pau por mês ou outro ganha 5 mil a felicidade ela tá em todo mundo não basta você ter que correr atrás daquilo para estar todos os dias alimentando ela não adianta também você espelhar a vida dos outros ah eu quero ter a vida desse cara sendo que às vezes a vida desse cara não vai te fazer feliz né mano cada um tem que saber o que é bom para você mesmo você achou que é um esporte né mano sim e academia e para academia também se esquece de tudo ali a hora que você tá ali treinando né mano a parada que você esquece de tudo né mano que mantém focado no dia a dia para poder conquistar minhas coisas lutar conquista vendedor mesmo que dá uma e se ajudava a perna que é para as calças não entrar mesmo aí que é bom aí tem que usar calça molinha para enganar né não mas acho que o que eu me deu uma dieta na foda na se puxar um treino direto certinho que acontece que as pessoas elas vão experimentar vai vai que vai vai que vai vai que vai que dá vai que vai levar ele para fazer a variação lá por enquanto a gente tá valendo mais as gata né então chico hein rapaziada o que vocês acham e fez suco marabão quantos dias quantos dias tá quantos anos quantos anos 12 meses aí já dá o que acontece que as pessoas elas não fazem tem que ser feito ela sabe tem que ser feito eu não faz porque ela era no caminho ela desanima desmotiva come errado entendeu bem da direita de verdade para você ver o que que é mesmo dieta que a nossa de competição é muito mais a profunda do que é uma dieta normal que a pessoa está acostumada a ver coisas boas na dieta ali que você vai se alimentar eu faz arroz e frango direto certinho chega uma hora que não desce mais né mano é aquilo a gente nem tem paladar no seu vídeo como pelo resultado no contra a fome não eu tentei várias vezes fazer uma dieta de frango mano uma semana duas semanas terceira semana já me tem que desistir tipo o que não que ele falou aí pai é um bagulho que você pode você tem que acreditar mano tanto na comida tanto no treino tanto no descanso tanto abrir mão do rolê que foi o que você falou né mano às vezes porra vou treinar mas vou pro rolê vou tomar cachaça você acaba perdendo o foco também né é foi o que eu te falei agora me abdiquei muitos anos da minha vida aí hoje eu vou curto mais um campeonato tipo assim então eu consigo diferenciar o que eu vou me preparar ali pro pra subir no palco que é o pré-contest o off-season no off consigo fazer um rolê e tal mas que eu fico mais feliz ainda vejo que tem uma galera que cola aqui que é do funk a galera que é da música os caras que estão assim hoje correndo mais atrás do lado da saúde não adianta não ter a bala não ter saúde da saúde não corre atrás continuar treinando focado você tá fazendo um trampo também gustavo lima né ela estava deixando off mas é o cu dele assim na parte de dar um grau agora no treino junto aí ó que dá e o bicho na equipe que a gente tem lá deixa nós tomar uma cachaça pra ele está sendo difícil né ele corta a gente deixa só uma tacinha de vinho só por dia assim pra tá fazendo dieta tudo tá tudo com a gente eu rodrigão que é o pessoal fica do lado dele lá tem um médico já vem por já tá já tá já tá ficando forte já mano foi para 96 kg agora baixei o carbo agora das refeições dele que eu vou tentar fazer a linha dele encaixar um pouquinho mais legal então a gente subiu peso voltou ganhou bastante volume de perna e tá focadão mano eu vejo lá e fazendo a dietinha ele te marca lá na hora eu vou tecido eu vou tecido eu tô louco eu tô pesado mano nossa eu adoro azul né e às vezes que explodiu né Da hora o tecido dela também, né mano? Gostoso o tecido, né mano? Tô louco esse azul, né? Experimenta melhor Hã? QHM é menor QHM? Ah, mas ele vai ficar aqui, ó Não vai, mano Experimenta só Prova aí, papai Prova aí, papai Nem troca, mas ele tá lá Cê é louco Agora ó, vai ficar Aí ó, já estufou, já não... O bagulho ficou pra frente Curta Te uso o G, tio Sou pequeno não, rapaz Vou levar a E Tira Ah, tá de boa Essa citrinha é a corda Você larga? É É a G É a G É a G É a G, mas eu achei que era a G Se a cara fosse G Ele falou pra você que tinha que ser a menor O cara manja É ele que faz as nossas roupas Se ele não tivesse manjando também Fala aí, Alemão É isso aí, meu irmão? É isso aí, tio Inclusive é nessa corzinha aí, ó Ficou da hora Exato Alemão, você que vai passar o cartão, né? Se quiser eu passo o seu Você deixa eu passo pra você Aí, pai, você para lá pra ele Ó, não vai gastar um aí, tio Vamos ver na posição É, tio Trouxe sem limite aí, ó Tá maluco Olha que vai, hein? Vixi Tá na dúvida, hein? É uma dúvida, hein? Esse aqui acabou de chegar também Esse aqui acabou de chegar Esse aqui é pouquinho Tem vídeozinho pro canal também Estou É uma dúvida, hein? Olha os pesos Então é isso aí, galera Vamos fechar a conta aqui do Fefranco Vamos ver quanto que deu aqui Passar pra vocês aqui, ó Foi uma camiseta da Hugo Boss Básica, branca Foi uma calça da The Grand Escolheu Foi um kitzinho aqui, ó Cueca da Domi E pra fechar essa joia aqui, ó Acabamos de receber Chegou hoje Levou aqui, ó Vou mostrar pra vocês Esse monte de cabana pesado É louco, hein? Só que é isso mesmo? Só isso É exclusivo, mano Exclusivo Exclusivo Então é isso, vamos fechar aqui Vamos ver quanto que vai dar agora Deu baratinho, pai, hoje É, tô vendo Parcela aí, vinte e quatro aí? Não vou não, pô Bom, tênis quatro e cem Quatro mil esse? Quatro cruzeiros Caralho, pai Mano, esse aqui acabou de chegar e Essas marcas, a margem é baixinha, tá ligado? Vou começar a olhar o preço antes de tirar da loja Você nem tinha visto o preço, né? Calça, duzentos e quarenta A calça tá com preço bom A camiseta, duzentos e oitenta E a cueca, o kitzinho de cueca Duzentos e vinte kitzinho de cueca Com três cuecas da Tomy Total, irmão, deu quatro mil oitocentos e quarenta Quatro mil oitocentos e quarenta Quatro mil oitocentos e quarenta, rapaziada Olha aí, galera Vem dar um tinho, pô Vem dar um tinho, pô Vem dar um tinho Vem dar um tinho Vem dar um tinho Esse aí que eu tô mais coberto Aí, pai, você tá maluco? Tá louco? Tá doido? Vem dar um tinho, pô Esse aí que eu tô mais coberto por casa, pô Vem dar um tinho, pô Vem dar um tinho, pô Vem dar um tinho, pô Vem dar um tinho Então, quando eu vou comprar alguma coisa que é pra mim Que eu tô me dando de presente Eu venho no original, entendeu? Então, graças a Deus Obrigado aí A honra de atendimento dos meninos, Brunão Quero agradecer você também, irmão Mais uma vez Obrigadão E, mano, foi franco Eu tinha uma impressão Primeira vez que ele veio aqui A gente olha o cara Mas o cara é mó mala É o cara mais humilde que eu conheço O cara é gente boa demais Colou aqui uma primeira vez Hoje já tá voltando de novo Gostou dos panos Tamo junto Obrigado pela visita E é nóis Acompanha esse videozinho aí Mais um, né? Esquece Valeu Rapaziada Vocês acompanharam aí Felipe Franco aqui na loja Não veio pra brincar Levou logo do Anticabana Monstro Tamo junto, irmão Obrigado pela visita E é nóis Se inscreve no canal Tá ligado Dá um joinha E é nóis